Tá queimando, se apagou, já se apagou e levou. Olha aí, o NPL já levanta o Ren. Nossa, tá vivo ali até agora. Nossa, meu Deus, Ropes! Ele uspou os dois, velho. Nossa, velho. Caramba, velho. O que que tá acontecendo aqui, senhoras e senhores, velho? O que que tá acontecendo, velho?